Boa lá pessoal, Jovem aqui e hoje nós vamos jogar de novo Scarlet Tower. Que nem eu tinha comentado com vocês no último vídeo que eu lancei de Scarlet Tower, ele lançou as passivas aqui dos personagens. Vocês podem ver que tá aqui. E aí nós estamos testando. Eu já mostrei pra vocês como tá funcionando o Veromus. É o nome dele? Veromus. E do Alu. Então vamos ver, eu confere aqui nas outras passivas também. Eu acho que a gente pode jogar hoje com... O Lance, talvez. Pode ser, a cada 5 segundos marca um alvo próximo com o Static Seu, ou os selos encadeiam a tempestade quando atingido, causando dano em área. Pode ser, achei interessante. Ele tá upado no máximo já, já tô com tudo upado. E os talentos que eu tô utilizando são esses aqui, caso vocês queiram dar uma copiada. Simbora, vamos na dificuldade 4. E dessa vez eu não vou tentar fazer a build de não movimentar o personagem, tá? Eu quero mostrar o personagem mesmo e vamos ver se a gente passa pro estágio 5 já também. Pera aí. Pera, tá ativado? Uh, veio só a skill boa. Cara, nenhuma dessas tá muito boa porque eu queria não. Vou pegar fogo. Vou deixar no fogo. Cajado infernal. Vou pegar tudo focado em fogo, basicamente. Armadura é bom. Tudo que for focado em fogo é bom? Porque daí... Opa! Olha isso aqui. Isso aqui é a primeira vez que eu vejo. Orb da corrupção. Porque aí a gente recupera bastante vida. Ok. HP máximo. Velocidade de ataque. Vai, velocidade de ataque é necessário aqui. A arma do cara é... Estaca nisso, então é bom. Caramba! Olha isso! Ok. Cache de coleta. Não, 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 não. Não tá bom, não. Vamos pegar isso aqui. Se vier a espada também, escaribur lá é bom pra caramba. Crítico. Sorte. Tá, vamos pegar a bíblia. Tempo de recarga, talvez. Tempo de recarga, vai. Tá upando bem rapidinho isso aqui, hein. Ah, é por conta da fase também. A fase me dá mais XP. Entendi. É, por isso que a gente farmou bastante também. Eu tô com umas paradas sobrando aqui também. Causar mais dano. Quase full já, what the fuck? Tem o quê? Não tem nem um minuto de vídeo. Dois minutos de game. E já tô com o nível 11. Quase todas as paradinhas que eu queria pegar. Ganância, sorte. Eu vou pegar... Vou pegar sorte, vai. Não quero nada. Não queria nada do que tava ali, não. Pera aí. Vamos ver se a gente upar rapidinho. Quase upando já também. Eu upei. Dano causado. Velocidade de ataque. Oh, esse bicho causou dano, hein. Causou bastante dano. É porque o lance também tem... Tá com 300 de vida. Tem pouca vida. Pera aí. Upemos. Deixa eu pensar. Raio que causa tanto de dano. Pegar mais armadura. Vou deixar ele parado um pouco. Vamos ver como ele se sai. Olha aí como ele se sai. Lembrando o que, pessoal. Tô em busca da monetização, tá? Então, se vocês puderem, deixa aquele like maroto. Se inscreve aí. O principal mesmo que ajuda pra caramba. Ativa o sininho. Que aí vocês ficam por dentro de todos os vídeos, tá? Além disso, que nem eu tinha comentado com vocês. Eu tô trazendo... Opa! Essa aura aqui, vai. Eu tô trazendo algumas 15 jogos nos vídeos. Então, fica de olho aí. Pode ser que dropem um aqui no meio da tela aí. E aí, a primeira pessoa que resgatar, resgatou. Que nem eu tinha conversado com vocês. São 15 jogos aleatórios. Em vídeos aleatórios. Em momentos aleatórios do vídeo, tá? Ok. Eu peguei bíblia sagrada, né? Peguei. Pegar armadura. E aí, eu só vou pedir pra vocês. Se você for uma das pessoas que pegar, manda aí pra gente. E fala, ah, peguei o jogo. Era o jogo tal. Peraí. A bíblia, eu sei que ela tem evolução. Já aconteceu uma vez. Eu só não sei quais são as coisas necessárias pra poder upar isso. Essa aí é uma das coisas pra mim que ainda continua sendo um mistério. Mas eu acredito que seja mais de um armamento. Quando eu peguei a bíblia e a adaga. A adaga, ela virou uma adaguinha de pena. Mó legal. Só que eu não sei quais as coisas necessárias pra fazer essas evoluções. Vamos pegar crítico. Acho que eu posso deixar parado um pouco. Tamo de boas. Peraí. Vai ser que a gente upa rapidinho. Peraí. Upei. Armadura tá full. Parte defensiva, pelo menos, tamo de boa. Tem um baú aqui. Vamos coletar. Orb da corrupção. E a gente upa de novo. Upei. Pegar tempo de recarga. Tá causando pouco dano, mas é porque as armas estão muito pouco upadas. Tá ao mínimo do mínimo. Upei. Upei de novo. Redução de tempo de recarga. Eu vou acabar logo o que tá mais upado e depois a gente vai focando o que tá menos upado. Porque aí, pelo menos, a gente aumenta a chance de velocidade de ataque. A gente já vai completando as coisas. XP aqui, pelo que dá pra ver, ele tá vindo muito fácil. Tamo de boa. Bózinha pra nós. Sorte. Sorte aumentada. Upemo. Cajada infernal. Tá, vai. Cajada infernal é uma boa. Esse é bom pra recuperar a vida também. Peraí. Upei de novo. Velocidade de ataque tá no máximo. Peraí. Essa skill do manto também acaba sendo muito boa. Tá, arco ou sorte. Vamos pegar a sorte. Olha o dano disso. Isso era orb? Ah não, é a passiva dele. Deixa amar que quando pega causa dano e olha. Vamos dar uma movimentada, porque isso aqui tá doendo. Sorte no máximo. Peraí. Tá, orb da corrupção e aumento de flecha. Vamos pegar o aumento de flecha. Peraí. Já tive a mira. Vamos mirar automaticamente. Mirar em círculo aqui, assim. Eu vou ficar circulando pra onde eu tô mirando. Isso aqui é bom. O cajado de infernal causa dano de fogo. É sempre bom. Peraí. Tá bastante fogo. Agora a gente começa a recuperar a vida. Vamos pegar o cajadinho. Peraí. Recuperei vida. Essas plantinhas aqui são boas pra recuperar a vida também. É só você fazer isso aqui, ó. Você sai circulando aí e vai estacando. E como elas têm bastante vida, o fogo fica estacado por muito tempo. Se a gente upa aqui, eu acho que a gente upa tranquilo. Tá. Careta no máximo. Vai causar uma arinha de fogo extra. Viu 32 já, velho. What the fuck? Ok. Aumento de dano. Vou pegar crítico agora. Crítico tá interessante. Peraí. Opa. É uma pulheta. A pulheta não. A orb. Essas armas lendárias, velho. Dá muito, muito dano mesmo. É tipo muito dano. Vamos dar uma movimentada. Chance crítica tá no máximo. Tá quase no máximo. Ok. Tá quase, quase mesmo. Vamos ver se a gente upa rapidinho. Tá quase. Peraí. O Pemo. Crítico no máximo. Jogar pra cá. Peraí. 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 Quase full já também. Vou deixar na automática aqui agora. Tamo tranquilo, de certa forma, agora. Tá estacando bastante o roubo de vida. O P. O cajado não. O arco tá upado. É, dá pra ver que a vida tá descendo mais agora, hein. Isso aqui é o lobisomem? Nossa, esse bicho aqui é nojento. Sai de mim. Ele causa muito dano. Essa banha é gritadeira. O P. Vamos pegar a manopla do poder. Deixa a miranda automática aí. Cadê o baú? Tá aqui, ó. Tem dois baús na real. Arco, tô no máximo. Peguei o primeiro. Cajadinho de fogo. Tem outro aqui. Surgiu outro? Cajadinho de fogo. Cadê o outro? Tá embaixo, ok. O P. De novo. Aumentar o dano de fogo. Tá. Foi uma coisa boa. Peraí. Essa velha gritadeira não morre. WTF? Começar a mirar nela. Começar a deixar mirado nela. O P. Pemo. Tá. Vamos aumentar mais ainda o dano. Essa manoprinha do poder é muito boa. Ela aumenta o dano de tudo, então... Vai estacando. Será que eu consigo deixar... Cara, eu recuperei 52 de vida. Cadê o baú? Tá aqui em cima. O P. Mais manoprinha do poder. A gente põe mais ainda. Vou deixar esse aqui mirado no boss, hein. Vou deixar mirado no boss. A gente começa a circular ela. Pra ver se a gente consegue se livrar dela rápido. Ela dá muito dano, viu? Nossa senhora. Orb no máximo. Eu nem cheguei a ver qual que era a melhoria final dessa orb. Será que tem como ver aqui? Não. Pera aí. Pera aí. Vocês podem ver que a gente não chegou nem no estágio da corrupção ainda. Que não tá dando as paradinhas pra gente. Night Shard. Vamos upar essa bíblia. Vamos upar a bíblia. O para-pidinho aqui. Cara, talvez o personagem que seja bom pra gente fazer, tentar fazer a abelha de não movimentar, é o personagem do martelão, né? Porque ele cria repulsa. Então ele vai dar dano em área. Ele dana o dano em área. A gente pega o manto e as paradas que ficam circulando. Vai ser um dano considerável. Ó, vamos deixar a parada agora por um tempo. Vamos ver se sobrevive. Nossa. Me deu muito dano. Faz nem sentido. Faz nem sentido. Ok. Mais manto. Mas tá recuperando bastante vida agora também. Nossa senhora. Mas aí é muito dano que ela dá. Pera aí. É porque tá no estágio bem avançado também, né? Vocês podem ver que ela nem morreu ainda. Tá de boa, sei lá. Agora que chegou uns 20% de vida. Do tempo que ela tá na tela. Vamos clicar o máximo que der aqui. Tá começando a vir goblin já. Já vem os lobisomem. Roupemos. Arma no máximo. Manto. Pera aí. Vamos coletar o máximo que der. Vim pra direito um pouquinho. Certo. Tem o Snide Shard. Tipo, eu já tô full. Essa parte aqui final de farmar mesmo, pra mim, já não tá valendo mais muita coisa, não. Cara, é muito dano, velho. Não faz nem sentido. Olha isso. Começar a dar uma rodada. Foi. Morreu. Aumento o dano em 100? Aqui, ó. Tá. O que que sumiu? Orb tá aqui. Pera. Pera. Que... Para tudo. Quais os itens que eu tava? Eu tava com arco. A picareta. A picareta. Olha isso. Picareta e bíblia. No máximo. Upa. É isso. Era picareta mesmo, né? Caramba. Ok. Picareta. Eu vou até anotar isso. Picareta no máximo. E bíblia. Upa. E causa dano em área pra caramba. Ok. Bom saber. Bom saber. Night Shard. Não vai me dar outro armamento, não? Quero arma. Não quero essas paradas, não. Eu já tô rico, já. Agora o que eu quero é... É arma. Pô. Pegar a baúzinha agora não, hein? Eu quero escolher o que que vai ser. Pera aí. Será que a picareta infernal é um dos materiais pra usar? É, não vai dar. Vai ter que ser baú mesmo. Tá, pegou a faca e picareta infernal? What the fuck? Duas coisas. Será então que eu consigo pegar mais do que essa quantidade de item? Ah, picareta infernal e a faca é outra evolução. Eu tava com picareta também quando eu evolui a faca. Ela ia, ela vira adaga. Não, pera aí. Vamos, vamos ver se é isso mesmo. Só que agora, aparentemente, eu só upo por baús. Porque na evolução normal só vem... Parece que só tá vindo... As shards e as paradinhas, né? Acho que agora eu posso ficar parado. Vamos esperar pra ver. Caramba! Foi bom saber. Bom saber. Picareta, bíblia e adaga. Vou focar nisso agora. Pelo menos a picareta e a bíblia eu já sei que é. Vamos pegar essas paradinhas aqui. Posso pegar só o roxinho. Na verdade o roxinho já tá tudo full, né? Vou pegar dinheiro. Baú? Cadê baú? Me dá baú. Nossa, esse baú... Esse baú sempre sai lá longe. Sempre vai pro infinito. Tá, pegar... Me lembra de pegar dinheiro, gente. Precisa de dinheiro. Não adianta pegar o night shard. Não tem mais nada pra gastar ele. Queremos dinheiro. Lá vem os lambisomem. Tem um lambisomem prateado aqui. Uh! Dando doido. Talvez pra fazer a run sem me movimentar. Eu vou precisar fazer isso em nível mais fraco, viu? Esse bônus de dano pra eles aqui tá muito alto. Pera aí. Pô, o carinha do martelo, martelão. Vai ser perfeito, hein? Pra fazer... Essa paradinha de não movimentar. Porque ele causou danado e ele empurra os bichos pra longe dele. Então ganha tempo pra estacar o fogo. Pegar dinheiro. Vai ser isso mesmo. Tô tomando muito dano agora. Vou começar a mirar aqui na direção do boss. Vamos ver se a gente mata ele rapidinho. Mas já sei que vai demorar. Mas, pelo menos, vamos acelerar o processo, né? Pera aí. Upei. Coletando a XP. Gold. Baú. Cadê baú? Quero baú. Me dê baú. Tá. Gold. Shard. Tomo do submundo. Aumenta o dano em 100. Isso aqui é perfeito, velho. Aumenta muito o dano. 2.260. Eu vi um 2.260. 1.350. 1.767. Quem dá mais? Quem dá mais? Muito da hora. Vamos ver se a gente upa. Ah, eu tô pegando a Shard. Não sei pra quê. Eu não tô precisando, por enquanto. É só dinheirinho mesmo. O dinheirinho também tá 7 mil. Tamo tranquilo. Peguei bastante coisa. Pera aí. Recuperar uma vida aqui. Deixar mirando no boss. Deixar sempre mirando no boss. Ahn... Gold. A vida dele tá descendo bem rápido também. Enquanto tá pegando as coisas. Cara, o dano desse aqui é muito alto. What the fuck? Vai. Me dá bastante coisa. Vai. Vem cá, rapaz. Vamos ver o que que vem. Peguei bíblia sagrada. What the fuck? Quando libera os slots, libera tudo. É isso? Não tô entendendo mais. Vamos pegar gold. Tem outro lambizome. Deixar mirado nele. Vamos deixar mirado nele. Evitar tomar um pouco de dano também agora. Porque tá descendo muito. Pera aí. Cadê o lambizome? Tá aqui, ó. Achei. Tô começando a tomar muito, muito dano. Tá até um pouco preocupante já. Pera aí. Tá, vamos pegar gold. Aqui é sempre bom pra recuperar vida, esse círculo. Porque aí o círculo me garante bastante coisa, ó. Ó. Coisa pra caramba. Pera. Esse aqui é a lobo do poder ou a velocidade de ataque? Agora bateu a dúvida. Agora bateu a dúvida. Deixar sempre mirado na direção do boss. Lá vem o monstrão aqui também. Vamos começar a desviar que esses bichos estão causando dano, hein. 700 de ouro. Será que os lobisomem em sequência, você mata um e já aparece outro? Cadê baú? Cadê baú? Cadê baú? Baú, 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 baú. Quero baú. Tá aqui, ó. Tá, reduz o cooldown. Vem cá. Lambisome, está quase morto. 700 Night Shard. Peguei errado, mas não tem problema. Baúzinho pra nós. Adiciona um projétil. Olha isso, cara. Ele começa a pegar a skill mesmo. Quando você completa tudo e faz a primeira evolução. Então, interessante. Eu queria levar a espada pra full e a picareta também. Pra gente ver se isso aqui vai garantir pra gente outra evolução. Será que eu consigo matar mais um desse? O negócio é focar nos baú. Peraí. Peraí. Gold. Tá quase. Nossa senhora. Pera, vamos dar uma rodada aqui. A gente tem que parar um pouco de vida. Tá dolorido já. Machucou. Muito dano. Vai, morre. Tá quase. Ele tá quase morrendo. Morreu. Vamos aqui que vem. Tá, aumenta o dano em 150. Aumenta o dano em 10. Deixar a mira automática ligada. Será que vem outro lobisomem? Roupemos. Cara, eu tô quase morrendo. Oi. Vamos dar desviada. Cadê baú? Eu escutei barulho de baú, mano. Não sei onde tá. Peraí. É... Investir em sorte é sempre bom, hein. Se a gente recuperar um pouco de vida. Peraí. Upei. Vamos pegar o gold mesmo. Vou pegar o gold porque eu consigo upar as passivas deles. Acho que é melhor. Podia ter liberado as passivas secundárias das personagens principais também, né. Não liberou ainda. Peraí. Essa bíblia evoluída também já tá quase no máximo. Tá. Bastante XP aqui. Vamos ver se a gente upou mais uma vez. É interessante que depois de certo ponto a gente não consegue mais evoluir pelo nível, né. A gente só consegue evoluir pelos baús. Por isso que é interessante fazer o baú. O baú não é... A sorte. Deixar a sorte alta. Vamos parar rapidinho. Ó, lá vem aquela bicha gritada ali de novo. Ela vai ficar gritando. Só que eu tô causando bastante dano nela também. Nuh! Peraí. Peraí. Vamos deixar a meira automática ligada. Vamos ver se a gente consegue sobreviver a ela um pouco agora. Peraí. De 700 de ouro. Vou focar só no ouro mesmo. Deixar essas paradinhas pegando nas flores. Nas plantas carnívoras. Porque daí a gente vai estacando vida. É esse ponto aqui que eu tenho que aproveitar pra ficar próximo do boss. Pra causar dano nele em sequência em área. Tá, vamos dar uma movimentada agora. Porque eu acabei tomando muito dano também. Baú. Cadê baú? Aqui, ó. Tá, picareta. Tá quase full isso aqui, velho. Tá, tá full na verdade. Agora tá full. Aumentou bastante o dano, hein. Peraí. Peraí. Não sei se vai dar tempo de eu parar de novo. Será que nessa fase ainda vem a morte? Depois de ter vindo esse tanto de bicho? Eis a questão. Tamo com quase 6 de vida já também. O Pemush. 60 de gold. Peraí. 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 Foi. Morreu. Bolzinho pra nós. Tá, não veio arma. Nem nada. Poxa, eu já vou começar a pegar as coisas focadas aqui nessas melhorias, hein. Esse bicho tá travando eu, hein. Eu acho que a morte ainda vem, hein. Tô com a impressão de que a morte ainda vem. Baú. Dropo 2. Ok. Gold, 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 gold. Só, só bônus de coisa. Vamos no próximo aqui. Tá, não veio arma. Eu quero arma. Eu queria muito pegar mais picareta e adaga. Cadê baú? Caramba, dropo baú, mas cadê? Tem uns baús que eles estão vindo muito bugados. Acho que, que nem ele aponta ali pra baixo e vai infinito. Você pode correr pra baixo tanto que for que você não acha esse baú. Ó, vamos deixar nessa direção aqui e ver se aparece. Lancetinha ali e fica ali. Infinitamente. Não, mas não vai achar. Eu acho que a morte ainda vem, hein. Vamos ver se, com 3 minutos, ela vem. Pegar gold. Vou ficar aqui no redor dessa árvore. Deixar a auto-mirativa. Nossa, tô tomando bastante dano também. Lá vem a morte. Sai fora, morte. Tô quase acabando a fase, morte. Deixa eu quieto. Não! Bom, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Olha, preciso ver um tanto de coisa que a gente pegou. A gente ainda pegou a picareta. Isso aqui é extra, no caso, né? É ok. Mas eu vou fazer esse teste. Eu quero ver se eu consigo upar depois a picareta junto com a adaga. Essas coisinhas. Ahn... Deixa eu ver. O mapa também, do nível 4 pra nível 5, é coisa... Aumenta muito o dano deles. Vou tentar nível 2 ou 3 pra ver se a gente consegue fazer... A parada de ficar só parado, sem movimentar, né? Isso aqui também pode ser interessante testar com ele. Não sei. Vamos ver depois. Bom, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me indo. Fica aquele abraço. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.